Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes, bom dia às pessoas que estão nos assistindo pela TV Alerj, pelo Facebook, pelas redes sociais. Nós vamos dar início agora a uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e nós vamos tratar sobre a violência às mulheres com deficiência. E eu queria primeiro me descrever nessa audiência, por conta de que nós temos aqui pessoas com deficiência visual. Então, eu sou negra, sou uma mulher negra, enfermeira, meus cabelos são enroladinhos, é um pouco claro, porque a gente faz alguns reflexos, então ele tem o cabelinho todo enroladinho e com reflexo mais para um pouquinho, não é todo preto, né? Eu estou com uma roupa preta, uma camiseta toda preta, com manga, uma calça rosa, calça comprida, só que não está dando para ver. Estou aqui no meu espaço e a gente, então, vai compor essa audiência online convidando. Primeiro, saber se tem alguma deputada ou deputado aqui presente, se não tiver, pode se apresentar. E se não tiver, a gente vai também compor aqui a mesa, tá? Quero chamar para esse evento a nossa querida, não sei se já estão todos aqui, mas vamos começar com a nossa querida Débora Prats. Ela é advogada, presidenta da Comissão da Mulher, da IAB. Ela é autora do livro Acessibilidade Atitudinal, pós-graduada em Gênero e Direito pela Imerge, membra do Fórum da Pessoa com Deficiência da Imerge e da Comai, Tribunal de Justiça. E, para a nossa alegria, ela foi a nossa homenageada em 2020, com diploma de Leolinda Dauter. Então, estou convidando ela para compor a mesa. Convido também a nossa querida Luciana Novaes. Em 2003, Luciana foi vítima de uma bala perdida, ficou tetraplégica e dependente de um respirador mecânico. Passou cerca de um ano e nove meses numa unidade de terapia intensiva e teve que reaprender, né, Luciana, a viver. O que, sem dúvida, nos ensinou muito da sua superação. Ela é formada em serviço social, se tornou especialista em gestão governamental e, em 2016, foi a primeira mulher tetraplégica a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Luciana, pela sua presença aqui com a gente, que, com certeza, vai abrilhantar essa nossa manhã. Quero chamar aqui para a mesa a nossa Ana Letícia. Ana Letícia. Ana tem formação em administração de empresas, auditoria e direito público, né, mas também em enfermagem. com pós-graduação nessas áreas. Então, na área de administração e na área de enfermagem, a Ana tem pós-graduação. Ela é presidente da Abre Neurodiversidade, que é uma associação brasileira de neurodiversidade. Ela é coordenadora nacional do Coletivo de Autistas Adultos, o MOVA-BR. E é uma grande liderança do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Autismo Adulto. Ana é conselheira suplente do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência. E a Ana é palestrante e influenciadora digital sobre esse tema. Muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui. Nós agradecemos essa manhã com você e, com certeza, vai ser muito bacana. Queria convidar para a mesa também a Natália Fonseca. A Natália é pedagoga com especialização em educação especial e inclusiva, graduanda em segurança pública pela UF. Ela é membra da comissão da UF e, além de pesquisadora do GPEM, também na Universidade Federal Fluminense. O reconhecimento dessa luta, dessa jovem mulher, a levou a compor o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Niterói, na cadeira das mulheres com deficiência. Então, Natália, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por você ter aceito esse convite para estar aqui com a gente hoje. A Roberta não chegou, não sei se já chegou. Ah, já que é a Roberta aqui. Obrigada, Roberta. Roberta é assistente social e responde pela direção da sessão no estado do Rio de Janeiro da Associação de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, ela responde ali nessa Associação de Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência lá na Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil e comunidades, não é, Roberta? E ela tem como missão realizar as ações em prol das pessoas com deficiência e de seus familiares. Bem como trabalhar na defesa dos direitos, contribuindo para a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Essa associação, ela tem assento como titular no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a Roberta é membra desse conselho, né? E para a gente é muito importante, Roberta, a sua presença. Deixa eu só fazer um adendo. Na verdade, a gente tinha, a PABB tinha um assento no Conselho Nacional, mas o conselho está inativo, por enquanto. Nós temos assento no Conselho Estadual, no qual eu estou presidente, a Letícia e a minha suplente. E eu sou assentocial da PABB, só para... Então, corrigindo aqui, é titular, mas é titular, né? Sim, sim. No Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, ela é conselheira estadual. Já foi nacional, né, Roberta? Não. Não, nacional não. São outros representantes. Tá bom, meu amor. Então, conselheira estadual e que muito vai brilhantar a gente aqui com todo o seu conhecimento, a sua experiência, né? Nessa luta diária e cotidiana que a gente sabe que Roberta tem. Então, bem, acho que eu já chamei todos, todas que vão participar aqui da nossa mesa. Queria só fazer uma fala, pessoal, introdutória mesmo, muito pouca, né? Porque hoje nós estamos dialogando com vocês, né? Várias grandes lideranças nessa temática, na luta pela cidadania das nossas mulheres, das mulheres do Rio de Janeiro e, principalmente, das mulheres com deficiência. não somente, né? Mas em especial. Então, aqui nós vamos aprofundar essa temática. Nós vamos revelar aqui todas as agressões e preconceitos que esse segmento recebe e é atingida pela sociedade. E a gente quer ir mais, né? A gente quer que nessa audiência pública a gente aprofunde possibilidades da gente avançar num mundo tão difícil, né? E que com nessa atualidade que a gente está vivendo, com um governo tão difícil, né? Do ponto de vista da defesa dos direitos da mulher, do ponto de vista da defesa dos negros e negras, da sociedade como um todo, né? Nesse governo, eu acho que aprofundou muito mais essas desigualdades. A população, né? A gente sabe aí que a gente já morreu mais de 600 mil pessoas pelo Covid e, principalmente, pela negação, né? Quando o nosso principal representante do governo nega, né? Nega a vacina, que vacina... Aqui tem muitos profissionais de saúde, vacina é uma questão que nunca foi questionada no nosso país, né? A gente sempre vacinou crianças e adultos e a gente erradicou doenças. Então, quando o nosso principal representante nega a doença, nega a vacina, né? Diz que é uma gripezinha... Enfim, a gente tem o resultado aí da morte de mais de 600 mil pessoas e o nosso país sendo envergonhado a nível nacional, internacional. Enfim, é muito ruim isso. Então, a gente percebe que o país está aumentando a desigualdade, está aumentando a fome, né? Muitas pessoas desempregadas e a gente sabe que, para a pessoa com deficiência, dentro desse contexto, ainda é muito, né? Mil vezes mais difícil. Então, a gente quer saber de vocês, a experiência de vocês e que a gente possa apontar, né? Para que lugar, como fazer, de que forma organizar muito mais para ter visibilidade, para ter inclusão social. E é disso que a gente quer falar aqui com vocês. Tá bom, gente? Então, passar imediatamente à Roberta, que é... Desculpa. À Débora, que é a nossa primeira palestrante aqui, tinha... Ah, 12 minutos. Tá, gente? A gente avisa quando for perto aí, faltando dois minutinhos, a gente avisa vocês para ir já concluindo que eu ainda quero, depois dessa fala, eu quero que vocês falem, façam as considerações finais, que é importante, né? Então, pegar 12 minutos e depois vocês terem, depois da gente escutar todo mundo, terem o espaço das considerações finais. Então, Débora, a fala está com você, tá, meu amor? Ah, muito obrigada. Bem, então, vamos engatar aí, né, para poder a gente falar o máximo que der. Diante de mão, eu vou me auto-audiodescrever para que a gente esteja em igualdade de posições. É um primeiro exercício de acessibilidade atitudinal. Então, eu sou uma mulher branca, tenho meus cabelos, é um louro mel, é cacheado, meio desgrenhado, uso óculos escuros pretos, estou de batom vermelho, brincos discretos, dourado, uma gargantilha também discreta, dourada e branca, uma blusa numa tonalidade vinho, tenho lá nas minhas costas uma parede num tom azul médio, meio que esverdeado. Bem, agora eu quero, então, agradecer a nossa deputada enfermeira por essa oportunidade, por estar nos dando essa possibilidade dessa escuta ativa da sociedade, porque eu nunca vou dizer que as pessoas sem deficiência não possam falar sobre pessoas com deficiência, não. Mas, para que possa acontecer de uma forma verdadeira, é preciso que nos ouça, é preciso que saia do Google. Eu, muitas vezes, eu vou, eu abro a internet e vou ler um artigo sobre pessoas com deficiência e, quando eu termino, eu estou arrancando os cabelos, porque a pessoa não era uma pessoa quem escreveu com deficiência e concluiu com base apenas na internet uma coisa esdrúxula que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Então, todo mundo tem toda a liberdade desde que a gente procure ouvir essas pessoas, né? E é o que nós estamos falando agora, então, deputada enfermeira Rejane, obrigada por essa oportunidade. O tempo é que eu já quero, assim, direto. tem um áudio vazando. Tem um áudio vazando. Tem um áudio vazando. bem, então, a gente, assim, numa linha mais direta para que as pessoas possam entender o porquê a violência contra nós, mulheres com deficiência, ela é potencializada pela própria deficiência. Eu vou fazer uma fala na perspectiva da interseccionalidade e eu quero citar aqui de cara uma escritora estadunidense, a Sunara Taylor, que ela cunhou um termo que eu acho bem bacana, que é a ideologia da deficiência. O que a Sunara quer dizer? Ela quer dizer que a deficiência é um marcador social negativo potencializado e eu digo ao infinito. Então, é nessa sobreposição de opressões é que eu quero falar agora. A mulher, obviamente, ela sente a opressão, claro, decorrente do gênero e a mulher com deficiência já tem isso sobreposto, mas eu poderia ser mulher, então, uma opressão pelo gênero, poderia ser que estou chegando uma mulher entrando na terceira fase da vida pela idade, vou sofrer daqui a pouco essa opressão, poderia ser uma mulher preta, poderia ser uma mulher que morasse numa comunidade clássica, poderia ser lésbica e assim a gente vai chegando ao marcador social de acordo com a Sunara que é a deficiência que seria um marcador social negativo potencializado. E agora eu quero mostrar o quanto o capacitismo e aqui eu já faço um preâmbulo rápido o que é o capacitismo para a gente poder estar na mesma sintonia. O capacitismo é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui à pessoa com deficiência e aqui eu faço um recorte para a mulher com deficiência reduzindo a própria deficiência e é esse olhar reducionista que nos apaga e que nos coloca numa categoria de sub-humanos e é sobre isso que a gente tem que falar este é o ponto a meu ver nodal para que a gente precise enfrentar assim como é o racismo agora nós temos o capacitismo e bacana que nós nomeamos porque antes não tinha nome então ninguém sabia bem eu quero já direto falar sobre no início da pandemia o CNJ Conselho Nacional de Justiça ele lança uma campanha a campanha acho que chama o sinal vermelho por essa campanha a opressão muito maior o agressor no mesmo ambiente uma falta do trabalho a bebida as drogas e essa opressão e aí a mulher sempre é a válvula para que a pessoa possa descarregar todos os seus males e aí a nossa violência aumenta então é uma campanha linda o CNJ eu acho que foi muito feliz em pensar isso então o que ele pensou a mulher que está em casa sofre uma opressão o opressor ao lado não tem como faz um X vermelho na mão e comparece a uma farmácia e só mostrando a mão os trabalhadores desse estabelecimento já estariam preparados para as primeiras providências ok eu acabei falando com o sindicato das farmácias na época ninguém sabia de nada então assim uma desconexão total muito bem lança a campanha e me enviam eu recebo o vídeo da campanha aí eu olhei o vídeo estou eu ali prestando atenção estou ouvindo o que a mulher está falando mas não sei o contexto não sei de que lado ela fala com quem está e como ela está eu falei poxa mas o CNJ lançou esse negócio aqui não tem audiodescrição então está esquisito mando correndo para uma amiga surda falante do português ela me retorna dizendo assim olha Débora não tem legenda não sei eu não sei eu não tenho contexto total para criticar ok mandamos para uma outra amiga surda falante da Libras e ela disse olha na devolução não tenho janela de sinais não sei não sei o que está sendo dito aí nós dissemos caramba o negócio não tem nós estamos fora e nós quem nós o movimento nós somos o movimento e aí nós mandamos para uma mulher eu tenho uma amiga por acaso era minha amiga teve um câncer e a mamália e aí a coisa piorou e nasceu nas axilas e ela teve que amputar um braço então ela retorna dizendo Débora quando eu vi o vídeo eu chorei porque eu não tenho uma mão para fazer o X e então sabe é assim uma humilhação porque ao invés de valorizar a mulher valoriza sabe a mulher dentro da corponormatividade todas aquelas que tem mãos para poder fazer o X e aí nós dissemos meu Deus e aí arrumamos uma outra mulher vítima da talidomida que ela só tem alguns dois dedos que saem na altura dos ombros e ela então retornou eu não tenho nenhuma das mãos eu não posso eu estou fora da campanha então aqui a gente faz essa crítica nós mulheres com deficiência nós não pudemos ser protagonistas das nossas histórias nós não tivemos espaço nesse vídeo o CNJ nos apagou e também não pudemos ser telespectadoras digamos assim nós sequer pudemos escutar participar entender o vídeo porque estava sem os recursos da 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 acessibilidade então fica a pergunta sororidade seletiva existe claro que não aí a gente eu tentei de todas as formas conversar com as mulheres do CNJ para que fizesse um adendo qualquer coisa para que as mulheres com deficiência estivessem ali e eu não fui ouvida então é aquele cancelamento murcha murcha a bola delas eu não quero ouvir fecha esta cancela cancela cancelamos uma parte da realidade vamos viver uma fantasia e eu estou falando das mulheres do CNJ como assim não conhecem a gente não sabe onde estamos não sabe que nós vivemos nos valões de pobreza nas favelas onde sequer nós podemos andar pelas ruelas cadeiras de rodas muletas bengalas a gente não consegue chegar numa farmácia a gente não tem mãos para fazer o x vermelho nas mãos então vejam que nós sofremos a violência também dentro dos nossos lares pelas nossas famílias os pais nos deixam trancafiadas em banheiros nos cubículos de 25 metros que o CNJ não sabe não sabe de nós nos apagou então sem políticas públicas como assim o CNJ lança uma política pública que nos exclui se ele não conhece a gente nós onde estamos é porque não há estatística sobre nós então nós conseguimos sempre nós o movimento conseguimos as duras penas como não conseguimos que o CNJ nos ouvisse porque ele desliga o microfone desliga o áudio não nos ouve nós conseguimos com 0800 fazer um vídeo para enviar o CNJ e mostrar os erros que o CNJ cometeu e o tempo já está terminando e eu vou pedir por gentileza que passam esse passem por favor agora o vídeo para que a sociedade entenda e as parlamentares principalmente o que é a inclusão como o CNJ deveria ter procedido e nos deu de ombros por favor então talvez a gente possa continuar eu já tinha avisado a Débora que se houvesse algum problema a gente depois passa só para não interromper porque tem essa coisa de ao vivo a gente ter todas essas coisas da tecnologia que a gente não manda mas seria volta a Cati e falasse alguma coisa para a gente né é mas aí talvez parece que ela que caiu né Ejane olha tem parabéns no chat da televisão da TV Alerja tem parabéns a Selene Valentim Leandro Maia a Janaína Castilho Alice e Mabel falando da importância dessa temática entendeu está aqui já na TV Alerja legal então vamos fazer o seguinte voltar pode voltar Débora para você para você falar então um pouco do vídeo para a gente mas depois a gente te devolve esse tempinho ok então esse é um vídeo que nós conseguimos falar o texto autoral é meu onde nós damos dicas né nós mostramos qual é o comportamento por exemplo esse vídeo que o CNG largou eu posso dizer largou não tem o recurso da audiodestrição não tem vibras não tem legendagem nos exclui porque esse negócio de mostrar as mãos nos humilha porque muitas de nós não tem mãos então como assim não tiveram a sensibilidade por que não por que a deficiência nos interroga por que a deficiência interroga a outra do CNG é por conta desse estranhamento é o medo é essa angústia de elas serem também um dia mulheres com deficiência então cancela esse lado da realidade então é importante pois não Débora só um minutinho esse vídeo vocês fizeram e passaram para o CNJ lá pro passamos para as pessoas responsáveis juízas auxiliares e etc passamos textos pedimos pelo amor de Deus que elas nos escutassem estivessem desse lado da escutativa para saber que nós existimos nunca recebemos retorno nunca então esse é um ponto que o CNJ então ele não conhece ele desconhece ele lança uma campanha contra a violência contra as mulheres exclui as suas iguais com deficiência isso é de uma violência além de todas as que nós sofremos em decorrência da própria deficiência que agrava a violência por exemplo enfermeira deputada enfermeira Regiane as mulheres com lenismo elas quando recusam ceder a carícias a uma relação sexual etc e tal elas são chamadas aspas miniputas fecha aspas e eu uma vez falando para as mulheres um grupo de psicólogas que me chamaram para uma palestra eu conto isso e as psicólogas começaram a rir e eu perguntei estão rindo de que? elas disseram ah Débora se não fosse trágico seria cômico eu disse não vocês não perceberam olha o capacitismo comendo solto porque se nós somos as mini é porque vocês são as grandes perceberam ah nós não tínhamos pensado nessa perspectiva então vejam que é muito difícil a nossa caminhada quando as nossas pares não sabem de nós por conta desse estranhamento aí fica a pergunta a enfermeira deputada enfermeira Regiane por que a deficiência interroga a pessoa e a mulher sem deficiência essa é uma pergunta que não pode calar esse incômodo tem que ser enfrentado então por isso é muito bacana este espaço que nós estamos tendo agora as mulheres que tem alguma deficiência física são jogadas na cama pelas suas companheiras pelos seus companheiros e são obrigadas a fazer sexo e elas não conseguem correr pela própria deficiência percebam que as deficiências potencializam a violência e ainda falam assim se vocês contarem vocês perdem o cartão do benefício da aposentadoria e vocês vão ficar trancadas aqui no quarto sem comida sem irem ao banheiro os familiares os irmãos os pais fazem isso com a gente e nós não denunciamos e por que não denunciamos não denunciamos medo então é isso eu acho que eu passei do meu ponto e eu acho que eu vou esperar a hora do vídeo para a gente depois fazer algum complemento se for possível se conseguir passar o vídeo a gente chama de novo tá Débora? tá ok então gente a gente escutou a Débora trazer inicialmente para a gente a importância do local de fala ninguém fala por ninguém cada um tem que ter o seu espaço e seu local de fala por isso a importância dessa audiência de dar fala para as mulheres que defendem que passam por isso e que defendem a importância de se ter políticas públicas nessa área das mulheres com deficiência mas também trouxe para nós um outro conceito né esse conceito do capacitismo que eu vou te 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 confessar Débora eu já tinha lido aqui né li porque a gente né se prepara obviamente para uma audiência pública mas é a primeira vez que eu vejo alguém né trazer esse conceito de fato e trazer para a gente o que é o capacitismo essa intolerância né é o preconceito que existe com as pessoas que são tem algum tipo de incapacidade seja física seja neurológica enfim e é muito importante que a gente possa debater sobre isso trazer para a sociedade o porquê que que essa deficiência incomoda tanto as pessoas né por que que incomoda tanto e por que que as políticas públicas não são voltadas para essa inclusão trouxe essa experiência do Conselho Nacional de Justiça que foi o fim da picada né foi e é e é isso é a visão de quem passa é a visão de quem quem está dentro quem é sujeito desse processo senão as outras pessoas vão fazer e estão fazendo obviamente tudo errado sem áudio sem legenda sem sinais desconectado né e isso você traz esse exemplo para mostrar que na política na nas propostas de políticas públicas tem que ser escutado quem passa pelo problema muito bom Débora muito importante nessa tua fala e a gente conseguindo colocar o vídeo imediatamente a gente traz você de volta tá sua fala obrigada Dejane o deputado Marcelo cabeleireiro mandou uma justificativa que ele não vai poder participar e aí uma sessão vai continuar conosco ah maravilha é a gente sabe né eu poderia só pedir para a senhora fazer uma inversão e falar depois da Débora que eu até iria falar sobre outro tópico mas ela falou num negócio que me remete ao início da minha caminhada com o pessoal dos adultos e eu acho até que eu vou trocar do que eu ia falar que eu acho que a Débora não tem problema não não tem problema nenhum tá eu só vou terminar aqui falando do deputado Marcelo né que é uma uma um deputado muito atuante também dentro da LERJ né a gente tem uma parceria muito grande é um um deputado de primeiro mandato mas que trouxe né dentro dessa temática é propostas muito importantes né e é um parceiro uma gracinha né a gente se dá muito bem e assim a gente entende porque tem os deputados a gente tem somente praticamente a segunda e a sexta né a não ser também o final de semana mas é a segunda e as sextas pra gente na base pra gente tocar as nossas propostas né essa proposta aqui é uma proposta da comissão de mulheres né e a gente então é é minha eu fiz mas o outro deputado tá fazendo a dele e o outro tá fazendo dele e o outro tá fazendo uma coisa presencial e às vezes a gente tem dificuldades de estar prestigiando né as atividades mas por isso a importância do assessor que tá aqui que com certeza a gente agradece porque é a é a figura do deputado aqui presente na audiência que com certeza vai trazer muita vai trazer muita oi oi tá junto aqui também a Cristiane que é assessora do deputado que tá aqui também Cristiane ali de mim então tá então olha tem dois assessores aqui então a presença do deputado tá dobrada aqui e a gente tem certeza que pode contar com Marcelo pra qualquer proposta né que saia daqui dessa audiência pública então invertendo a pauta a gente passa aqui pra Ana Ana Letícia então Ana a fala tá com você 12 minutinhos tá e a gente agradece por favor eu sou muito prolímpica a da Débora nem terminou a da Débora nem chegou por isso ninguém falou que tava chegando o tempo dela é Débora eu queria até eu realmente ia falar mais sobre estatística em relação a abuso e violência sexual contra adultos e crianças com deficiência intelectual neurodiversidade em geral mas você tocou num ponto que me lembrou realmente o início quando eu comecei quando eu recebi meu diagnóstico eu tenho diagnóstico tardio depois de 40 por isso que o movimento que a gente iniciou foi só de adultos e é um movimento que a maioria dos adultos tem uma tendência a querer se esconder exatamente pelo que a Débora falou o medo da família e aí ela colocou uma coisa que tem dois lados um você tem os adultos que são severos que a família cuida tem os que cuidam maravilhosamente bem tem aqueles exatamente que a família pega o BPC tranca o adulto em casa e você tem diversos tipos de abuso agora eu falo como tudo que a Débora falou não estou falando nem só da violência sexual estou falando de todos os tipos de abuso retirada completa dos direitos porque não tem-se que é uma deficiência intelectual então ele não tem cognição mesmo deixa pra lá vai comer o que tiver que comer vai fazer se tiver fralda e que se ficar doente ficou e o outro lado é o medo é aquele que tem a cognição ainda que meu caiu 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 a tua fala tá meio tá meio confusa agora eu acho que caiu de tudo só vou dar um um minutinho pra ver se a Ana consegue voltar ai que pena é ela queria falar justamente em cima da fala da Débora que trouxe pra gente essa violência mais interna né Débora mais dentro de casa né do familiar é oi é todo tipo de violência né é demais é na rua também o estupro contra nós ele se repete mais pelos próprios familiares é muito cruel muito cruel e aí ela queria falar justamente sobre esse esse aspecto né da casa da família da falta de carinho do tratar de qualquer jeito né do medo que nós voltou o botou Ana pode falar pra gente Ana nós estávamos te aguardando conseguiu eu tô vendo a Ana aqui eu tô vendo a Ana tá com o áudio fechado ela caiu novamente caiu novamente então nós vamos fazer o seguinte tá como já passou dois minutinhos a gente vai passar a fala então pra Luciana e depois a Ana volta com essa abordagem que é muito importante então Luciana voltei vocês continuam depois eu volto melhor Ana porque ainda não tá legal o teu tua internet vamos dar vamos dar a fala pra pra Luciana tá gente Luciana dois minutinhos e a gente avisa pra você muito obrigado pela sua presença aqui com a gente depois a gente volta com a fala da Ana com certeza vai abrilhantar mas ainda tá com um pouquinho de problema com a internet bom dia a todas e todas eu gostaria de me autoescrever eu sou uma mulher de 38 anos com a pele clara cabelos castanhos com luzes estou vestindo uma blusa vermelha tenho uma traqueostomia no pescoço atrás da minha cabeça tem um apoio de pescoço porque eu sou tetraplésica e não sustento a cabeça atrás de mim tem uma parede branca e um quadro com uma paisagem de um mar com mais montanhas e uma areia eu gostaria muito de agradecer a excelentíssima deputada Regiane por esse espaço porque eu sempre digo que nós temos que ter nossos lugares de fala né a pessoa com deficiência principalmente a mulher com deficiência tem que ter mais visibilidade esse assunto é um assunto de extrema importância porque eu digo assim não que seja importante para todas as mulheres nós precisamos sim ter cada vez mais assunto conscientizar cada vez mais a nossa sociedade da importância contra a violência da mulher né precisamos falar sobre as mulheres de forma geral mas eu gostaria de fazer um atento que assim as mulheres com deficiência sofrem uma dupla violação porque além de ser mulheres são pessoas com deficiência são mulheres com deficiência né e a violência contra a mulher faz parte da nossa da nossa história da história humana essa é uma constatação estarrecedora mas absolutamente verdadeira as democracias no mundo ocidental principalmente no hemisfério sul não tiveram a capacidade de transformar essa triste realidade no Brasil a desigualdade social é um dos fatores mais relevantes para não apenas a manutenção desse quadro de violência como também para o aumento do mesmo né e a gente ao analisarmos o assunto com mais interesse descobrimos contornos assim perversos segundo a matéria publicada no G1 a cada hora um caso de violência contra a pessoa com deficiência é registrado no Brasil e a maioria desses casos ocorrem com mulheres e justamente o que a Débora estava falando dentro das suas próprias casas as mulheres com deficiência são três meses mais violentadas do que as mulheres sem deficiência né e muitas vezes a mulher com deficiência é violentada dentro de casa pelo seu companheiro pelo seu cuidador e eu acredito que nós precisamos ter cada vez mais divulgação cada vez mais informação sobre esses tipos de violência porque muitas vezes as mulheres nem sabem que estão sofrendo uma violação porque existe a violência patrimonial quando aquele companheiro pega o seu cartão do seu benefício e assim comanda o dinheiro dela não dá o dinheiro todo pra ela isso é um tipo de violência e muitas vezes as mulheres não sabem eu acredito que assim uma violência que mais é grave pras mulheres com deficiência é a violência psicológica porque muitas vezes colocam elas abaixo do que elas realmente são não dão valor às mulheres como elas têm que ter valores principalmente dentro das suas casas e essa violência psicológica mexe com toda sua estrutura porque a mulher não tem uma autoestima a mulher não consegue se ver dentro da sociedade e nós precisamos cada vez mais empoderar essas mulheres principalmente as mulheres com deficiência eu fui uma vítima da violência mas eu fui uma vítima da violência urbana que eu acredito que nós precisamos também de mais políticas públicas de segurança porque nós temos que ter nossos direitos de ir e vir principalmente as mulheres com deficiência e nós sabemos que assim existe também em relação às mulheres com deficiência a violência institucional porque muitas vezes a mulher quando consegue chegar a uma delegacia porque nem sempre consegue chegar as barreiras desse direito de ir e vir são muito grandes eu acho que a gente sofre a violência desde o momento que a gente sai de casa sabe quando o Estado não nos garante acessibilidade de pegar um transporte público quando o Estado não nos garante uma acessibilidade de estar dentro de uma delegacia então e também em relação aos profissionais porque quando a gente chega dentro das delegacias que resistem muitas barreiras arquitetônicas muitas barreiras atitudinais os profissionais muitas vezes não estão capacitados para nos receberem nós temos assim diversas denúncias diversos históricos de mulheres com deficiência que foram até a delegacia e são muitas vezes infantilizadas pelaqueles profissionais muitas vezes eles perguntam para as mulheres diminuindo as condições delas será que foi isso mesmo que aconteceu será que ele não estava tentando te ajudar será que você não interpretou errado e isso tudo fere a nossa credibilidade eu acredito que fere a nossa posição de mulher nós precisamos ser respeitadas dentro das nossas denúncias as pessoas precisam ouvir esses profissionais precisam estar mais capacitados em receber aquelas mulheres com deficiência quando conseguem chegar ali na delegacia e aí eu vejo também muitas vezes que assim as mulheres não têm uma estrutura depois de continuidade do Estado porque quando a mulher consegue denunciar e essa ocorrência é feita assim as mulheres ainda são colocadas em dúvidas muitas vezes não há uma continuidade de política pública para tirar a mulher ali daquele agressor não há uma continuidade de tirar a mulher com deficiência ali dentro daquela casa então muitas vezes as mulheres ficam com medo com medo de denunciar porque como eu falei muitas vezes são abusadas pelos seus próprios companheiros pelos seus próprios cuidadores pelas próprias famílias e depois ficam pensando eu dependo deles como eu vou fazer essa denúncia mas a gente tem que acreditar numa política pública que realmente vai tirar a mulher com deficiência de dentro daquele quadro de violência eu acredito nisso eu acredito que nós precisamos ter uma política pública de qualidade para tirar a mulher ali daquela daquele local de vítima e uma coisa também que eu tenho percebido eu sou membro da frente nacional da mulher com deficiência e assim nós temos visto que no boletim de ocorrência não existe não existe um tópico para dizer se a mulher tem deficiência ou não já tem três anos que essa lei foi aprovada e não é colocada em prática então nós precisamos quando a pessoa com deficiência a mulher com deficiência for fazer esse boletim que os profissionais estejam preparados sejam sensibilizados para contar ali no boletim que ela é uma mulher com deficiência uma coisa que eu acho de extrema importância também que nesse boletim tenha dizendo se a mulher ficou deficiente devido a uma agressão violência doméstica ou se foi ou se ela já era cadeirante ou se ela já era deficiente antes do seu agressor então acho que são políticas que nós temos que colocar em prática que tem que ser mais pautada e eu acredito que assim nós precisamos eu sei que é muito difícil a mulher que sofreu um abuso a mulher que ficou deficiente a partir de uma violência doméstica eu sei que é muito difícil elas tocaram nesse assunto mas eu acredito que a mulher tem que ter um preparo psicológico e contar suas histórias porque assim vai conseguir que outras mulheres consigam enfrentar aquela barreira uma dando apoio a outra uma mulher puxando a mão da outra e eu acredito que nós temos que ter cada vez mais debates cada vez mais audiências públicas para falar sobre o tema da pessoa com deficiência nós precisamos cada vez mais extensão e mais uma vez eu queria muito agradecer e deixar aqui uma reflexão para todas que a gente possa estar unidas com a união não só das mulheres mas com a união da nossa sociedade nós vamos ter cada vez menos mulher sendo violentada cada vez menos feminicídio nós precisamos me anunciar muito obrigada pela fala e pelo espaço muito obrigada a todas nós é que te agradecemos Luciana por trazer tanta coisa aqui para a gente a gente escutando a gente ficar pensando Luciana quando a gente fala de políticas públicas a gente fala de forma tão generalizada tem que ter mais políticas públicas mas as políticas públicas no meu entendimento elas se fazem com pequenas coisas pequenos atos coisas concretas que tem que ser modificadas tem que ser modificadas então assim a gente estava aqui pensando em um monte de coisa porque a gente formula legislações e essas legislações tem que contemplar essa parte o que vocês estão trazendo para a gente é muito importante que a gente consiga traduzir isso por exemplo eu a gente não é dono do saber em tudo mas eu acho que tinha que ter uma outra forma de fazer o registro na delegacia que não precisasse as pessoas irem até lá que eles fossem obrigados a fazer esse registro de forma sei lá online a gente vai ter que estudar sobre isso porque se tem dificuldade do acesso se tem dificuldade de ir até lá e quando vai as pessoas é até entram num processo de desacreditar o que está sendo levado opa peraí voltei voltei desacreditar o que está sendo levado de denúncia então a gente tem que ver uma forma dessa denúncia da delegacia também ser feita de forma online porque não né as denúncias elas elas precisam entrar no dossiê mulher porque o que não é visto que não tem estatística não se coloca por parte do poder público em forma de políticas públicas então são coisas assim que vem né nosso turbilhão da nossa cabeça para que a gente saia dessa audiência pública com questões bastante complexas concretas desculpe bem gente vamos voltar na Letícia tá Letícia vamos voltar aqui na tua fala eu acho que já tá tá me vendo tô 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 deixa eu aproveitar a tua fala porque ela seria mais ou menos o final da minha na concretude eu acho que a minha é igual a de vocês é a Roberta vai até lembrar o doutor Pedro que é da defensoria ele uma vez contou uma história pra gente que ele foi chamado à noite numa deã pra traduzir uma denúncia de estupro por uma mulher surda então assim às vezes a questão não é nem você chegar na delegacia por exemplo o meu movimento eu não tenho como fazer um deficiente intelectual ir a uma delegacia quem vigia quem ele não tem essa capacidade nem de saber que ele foi abusado nem de forma física nem pela pelo dinheiro que ele recebe nem pela medicação que ele tá sendo tratado nem pela forma como ele é tratado no dia a dia nem pela comida negada nem por nada então no meu entender a questão da deficiência intelectual ela precisaria ter a visitação mais velha do mundo que é a visitação da equipe de especialização em saúde mental pra verificar as situações dos deficientes intelectuais em geral o maltrato ele é visível pra quem tá acostumado ao dia a dia e hoje em dia você não tem mais as equipes fazendo visitas e sem elas como é que você vai verificar eu não tenho como o meu público chegar e eu me ligar assim ele não sabe nem como fazer isso e até mesmo o público do autista que ele precisa de pouco apoio vai entrar o medo medo de ser internado medo de receber um diagnóstico falso de esquizofrenia como a gente burla isso como a gente passa isso eu só posso imaginar dessa forma você faz um cadastro né esse cadastro é muito fácil porque você já tá recebendo atendimento nos CAPS e através disso você recebe a visita o que a Bébora falou é muito chocante mas é verdade a família principalmente no caso da deficiência intelectual é o principal causador de dano na deficiência intelectual ou o cuidador que é contratado pela família às vezes uma área em que você tem um estudante poucos casos em que a pessoa trabalha mas a grande maioria é familiar como eu tiro esse decente intelectual esse autista da família pra fazer uma denúncia então é complexo isso mas a parte do que a Débora falou me tocou porque quando ela disse o CNJ tem medo o CNJ tem medo porque tem medo do contágio eles ainda acreditam na deficiência contagiosa eu não quero ter um filho com deficiência intelectual eu não quero ter um filho com autismo então eu vou fingir que não existe mas aí até o mesmo ponto que você falou Débora como é que eu vou dizer pra uma autista que ela às vezes nem entende o que é sexo porque a família não quis dizer pra ela o que é sexo pra não ensinar ela vai numa farmácia pintar um X na mão o que é isso pra ela ela não tem noção o que que ela tá fazendo o que que ela denuncia a própria família às vezes transforma aquela criança que vai virar um adulto numa presa porque ela tem uma noção de cognição que acha que a sexualidade não é um direito da deficiência intelectual não é o direito do autismo não é o direito do Down e aí eu não ensino eu fingo que não tá acontecendo nada que não vai haver hormonação que é natural de todos os corpos biológicos e aí quando chega alguma coisa ah não vai ver que ela sonhou vai ver que ela interpretou mal foi exatamente o que a Luciana falou você desconsidera o discurso ele é deficiente intelectual ele não entende e isso impede o predador que trabalha em enfermagem já viu predadores né distorcendo pessoas em coma então a gente sabe que predadores fazem qualquer coisa e o predador gosta principalmente da pessoa indefesa aquela que não pode denunciar então o meu movimento pensa assim primeiro você tem aquela pessoa que é presa em casa ela tem a dificuldade de sair ela tem o medo da família porque pra onde vai o deficiente intelectual quando a família não quer mais não existe um abrigo as poucas residências inclusivas tem uma dificuldade de aceitar nós sabemos que os autistas severos não tem essa facilidade quando é um motista seja seletivo seja um motista completo então menos ainda ele vai ser aceito e aí não é falta de relato combina-se a isso o fato de que muitas famílias preferem fingir que não existe sexo então realmente estão criando uma presa dentro da própria família até estão criando uma presa porque colocam fulano pra tomar conta eu tenho que trabalhar cicrano deutrano e aí finge assim não mas aconteceu vai acontecer só uma vez ele não entende o que é isso entende porque a dor é pessoal e não é porque você é deficiente intelectual você é autista pode não ter teoria da mente que você não vai sentir aquela dor eu costumo dizer que eu tive muita sorte na vida porque eu tive alguns tipos de abuso mas eu nunca tive um abuso completo eu não tô acostumbrada mas a minha família tinha esse hábito eu morava no nordeste não se fala em sexo pra mulheres que é pra não ensinar né que é uma estupidez porque você expõe a mulher então eu costumo dizer que eu tive muita sorte mesmo mas quando a gente conversa com outras mulheres a gente vê muitas não tiveram essa sorte e aí elas tem uma uma menina que eu acompanho ela tem 26 anos a mãe dela tá com 62 quando a mãe dela conseguia colocá-la no CRMPD na época a mãe teve que tirar os 16 porque o pouco que a mãe conseguia ensinar foi exatamente isso ninguém tocar nela quando fosse no banheiro quando fosse trocar roupa e um dia a mãe tava saindo depois de deixá-la no CRMPD na tarde da tarde a menina saiu correndo do banheiro gritando mamãe corpo mamãe corpo mamãe corpo roupa e ela tinha certeza que alguém tinha feito alguma coisa porque ela tava segurando o short ninguém acreditou não é deficiente intelectual autista não tem o que acreditar né não vale a pena pode ter entendido errado ela simplesmente teve que retirar a menina dali porque ninguém quer acreditar então é o que a Luciana falou você não tem credibilidade no discurso porque você é mulher porque você tem uma deficiência intelectual que ninguém quer valer ou que você pode saber ou não porque eles acham que podem medir o quanto de cognição você tem ninguém quer ver uma deficiência intelectual porque eu não quero que aquilo ali pegue em mim pegue num filho que eu vim a ter porque é contagioso até hoje se acredita nesse discurso do contágio nós sabemos que as famílias tem o seu lado de de mitos de autismo se eu não ensinar para a deficiência intelectual se eu não ensinar também eles não vão fazer não vão se deixar mentira nós aí também sabemos que ainda existe uma cultura do Brasil de esterilização de deficiência intelectual da força e o problema é nós temos defensoria e nós temos ministério público mas eles só atuam se forem provocados quem provoca? não pode ser o próprio deficiente intelectual ele não tem essa capacidade quem cuida dele? os casos que chegam a PABB que chegam aos conselhos eles ainda tem a capacidade de irem atrás buscarem um apoio buscarem uma ajuda nossa mas eles não são nem gota no oceano eles são uma micropartícula o que acontece realmente nas casas às vezes a gente pensa bem nas reuniões nos encontros e quando acontece a gente fica só pensando assim no Deus o único às vezes poucas estatísticas que nós temos são de algumas disabilities na Austrália é de deficiência intelectual que 90% das mulheres de deficiência intelectual da Austrália sofreram ou sofrerão violência sexual na vida a gente não é nem estatística isso é certeza isso é um absurdo é quase como você dizer que uma deficiência intelectual é um certificado de que você passará a vida tendo um sofrimento psicológico relativo ao abuso sexual e que ele nunca vai terminar ele vai ser um pesadelo porque ninguém vai entender isso e o que você sente então assim a única coisa que eu posso pensar é você aumentar esse ciclo de proteção em cima da pessoa com deficiência especificamente aqueles que não podem se locomover os que não tem como trocar a fala surdos os seres visuais os intelectuais e tentar voltar de alguma forma as visitas de assistência social e de enfermagem nas casas porque senão a gente não vai a lugar nenhum gente falei muito nada 10 minutos ainda está com um tempinho terminou a noite mano acho que ela congelou e agora terminou Ana Ana voltou sua fala voltou sua voz voltou Ana mas eu acho que ela terminou né não eu terminei 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 voltou opa voltou tá bom terminei 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 tá bom meu amor obrigado né realmente Ana é é é muito complexo né porque a deficiência ela ela tem várias facetas né a questão intelectual a questão visual auditiva enfim e quando se pensa em algum tipo de política é é importante que 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 se veja todas essas facetas obviamente né no entanto assim a gente também eu fico pensando que uma forma por exemplo de fazer uma denúncia como eu dei esse exemplo né na delegacia ela pode estar beneficiando a quem tem uma uma deficiência física mas não a quem tem uma deficiência intelectual mas é necessário que tenha porque senão se a gente for pensar que uma uma política pública dessa não vai beneficiar a quem tem uma deficiência intelectual mas pode beneficiar quem tem a física né assim só tô a gente tá aqui conversando muito né sobre as várias possibilidades enfim antes de passar pra pra nossa querida e última palestrante que é a só um minutinho Ana que é a tem a Natália e a Roberta e Jane ainda ah é porque eu me perdi aqui que surgiu aqui um documento da deputada Marta Rocha que eu gostaria de fazer uma leitura muito rápida aqui é um ofício tá a praz me cumprimentá-la cordialmente bem como acusar o recebimento do convite para audiência pública violência é contra as mulheres com deficiência que será realizado em 26 do corrente ano às 10 horas em virtude de compromisso parlamentar agendado anteriormente me impossibilita de comparecer aproveitando a oportunidade para desejar sucesso ao evento e informar que indiquei para representarmos representar-me o doutor Luiz Eduardo Guimarães então a deputada Marta Rocha está pedindo desculpas mas ela tinha já um compromisso agendado anteriormente agendado mas está aqui também um assessor então vamos lá Débora Luciana Ana Letícia e agora nós vamos para Natália Natália obrigado Natália tem 12 minutinhos tá meu amor e ela informa Natália antes de você falar eu não sei se o pessoal todo mundo tem ciência de um projeto de lei meu que tramita aqui na casa desde de 2020 não sei se vocês sabem ele é um projeto nós demos entrada em 2020 recebeu o número 3338 e ele fala o seguinte vou ler aqui rapidamente a emenda dele que ele institui a rede estadual de apoio a mulher com deficiência vítima de violência doméstica autor deputada enfermeira Rejane e fala o seguinte a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro resolve fica instituída a rede estadual de apoio a mulher com deficiência vítima de violência doméstica que consiste em uma rede que reúne ações e serviços das áreas de assistência social justiça segurança pública e de saúde a rede no artigo segundo tem como objetivo a educação o atendimento especializado com o escopo de mapear e criar políticas públicas para as mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica artigo terceiro a rede de atendimento é composta por serviços especializados relacionados a seguir delegacias especializadas de atendimento a mulher de ANGES que compõem a estrutura da polícia civil e são encarregadas de realizar ações de prevenção apuração investigação enquadramento legal e serão capacitadas a atender as mulheres com deficiência 2 polícia militar que realiza o primeiro atendimento às ocorrências 3 centro de atendimento a mulher 4 casa-abrigo 5 centro de referência da assistência social 6 juizado de violência doméstica familiar contra a mulher 7 órgão da defensoria pública 8 serviços de saúde especializado para atendimento dos casos de violência mulher contra de violência mulher equipe multidisciplinar psicólogas assistentes sociais enfermeiras médicos capacitados para atender os casos de violência doméstica contra a mulher e de violência sexual às mulheres com deficiência física ou com deficiência unidade de saúde cuja equipe identifique pacientes cujos ferimentos hematomas fraturas entre outros apontem para sinais de terem sofrido violência doméstica a rede estadual de apoio a mulher com deficiência vítima de violência tem como diretriz conscientização da mulher com deficiência acerca acerca da lei Maria da Penha e sobre os tipos de violência que pode ser vítima então trabalhar também com as mulheres com deficiência educação e capacitação dos agentes sociais mencionados no artigo anterior que atenderão as mulheres vítimas de violência para atendimento adequado transformação e rompimento com a cultura de violência contra as mulheres deficientes em todas as suas formas e intensidades de manifestação participação da Secretaria de Estado de Saúde da Polícia Militar Direitos Humanos Assistência Social através de sua Subsecretaria de Políticas para as Mulheres da Defensoria Pública do Ministério Público do Poder Judiciário no encaminhamento dos autores de violência buscar alternativas que possibilitem políticas públicas de emancipação econômica que empoderem as mulheres com deficiências cobertas pela presente lei em particular através de ações com a Secretaria de Estado de Trabalho via sua Coordenadoria Estadual de Economia Solidária 5 artigo 5 as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias esta lei entrevigou e a gente aí no final vai pedir apoio tá gente porque ela está parada na CCJ e a gente precisa do apoio de vocês um documento de vocês para que a gente tenha o parecer da CCJ a essa proposta de 2020 tá 24 de novembro de 2020 vai fazer já fez né tá fazendo um ano fez um ano ontem 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 obrigado então passar a palavra foi para Natália né Natália obrigado Natália você tem então 12 minutos tá bom tudo bem vou fazer a minha auto-audiodescrição sou uma mulher branca tenho cabelos um pouco avermelhados encarapolados eu tô uso óculos de grau grande com armação transparente tô com brilho labial brincos dourados eles são pendurados né medianos uso uma blusa branca de tricô com gola redonda e a manga tem uns como se fossem babados e no meu fundo uma parede azul em primeiro lugar eu quero agradecer o convite né a deputada Regiane e na sua pessoa eu cumprimento toda a casa legislativa e as companheiras da mesa eu preciso também aqui fazer uma saudação em memória as conselheiras Maria Felisberta Trindade e Neusa Santos que nos deixaram na sua presença física né mas são mulheres que foram fundamentais na luta pela hipidade e violência contra a mulher e estarão sempre presentes né ainda me emociono muito falando sobre elas foram muito importantes na minha caminhada de tantas outras mulheres bom quem eu sou né eu sou a primeira a ocupar a cadeira da mulher com deficiência no conselho municipal de mulheres de Niterói e aqui eu quero registrar que eu sempre desde meu desde da minha chegada eu fui e continuo sendo muito acolhida né e aqui registro na pessoa da Irene durante muito tempo eu tive receio de falar isso porque eu achava uma fala muito prepotente arrogante minha mas eu fui entendendo que esse é um processo sistemático de opressão né de querer que nós mulheres né estejamos sempre em um lugar subalternizado e quando a gente nós mulheres com deficiência a gente tenta romper com esse processo com esse ciclo ou aparece alguma oportunidade que a gente pode romper com isso essa sociedade ela se movimenta para que isso não aconteça né para que a gente continue nesse lugar de dependência né ou até mesmo num não lugar porque nós não somos vistas né como sujeitos ou como eu gosto de dizer como sujeitas de direitos e deveres então hoje eu sou pedagoga né especialista graduando em segurança pública pesquisadora na UF acompanho o executivo do conselho municipal de mulheres sou uma mulher com deficiência e a partir dessas experiências e de trabalhos que já desenvolvemos é que eu faço a minha fala bem objetiva e estou gostando muito de ouvir as companheiras porque a minha fala vai muito no sentido e aí eu vou tentar linkar um pouco de cada ponto que foi falado aqui para a gente trazer essa experiência o primeiro ponto é essa 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 distância né entre os registros e as ações né o Brasil ele em termos de legislação para a pessoa com deficiência nos países mais avançados mas a gente tem uma questão séria de implementação dessas leis né não só para a pessoa com deficiência como também para a proteção às mulheres e aí o objetivo da política pública que é resolver esses problemas sociais ele não se materializa né ele falta essa ação e por diversos motivos e aí a gente pode falar falta de vontade política a gente pode falar de falta de pessoas capacitadas para coordenar e desenvolver esses projetos mas o fato é que há muita distância né entre o que se pensa o que se tem no papel e se efetivamente a gente está fazendo o segundo ponto que é já foi tocado aqui que é sobre a obtenção de dados nós fizemos em 2020 um relatório de diagnóstico para mapear né esses dados foi numa pesquisa ampliada em relação à violência contra a mulher eu foquei em relação a mulher com deficiência e os dados que nós temos hoje eles partem de um eixo que é o da saúde isso já mostra qual é a perspectiva da sociedade que é ver a mulher com deficiência como uma pessoa doente nós só temos dados das mulheres com deficiência dentro do sistema de saúde a gente não tem uma outra fonte de dados né assim temos outras separadas pulverizadas mas isso está dentro fundamentalmente da saúde e a gente precisa desses dados para a gente saber onde é que essas mulheres estão quais são as suas demandas quais os tipos de violência sofridas e aqui eu quero registrar que no campo da deficiência a gente tem violências que hoje sequer são tipificadas nos relatórios gerais porque nós mulheres com deficiência sofremos violências que tem muitas especificidades né enfim cerceamento de tratamentos a gente pode falar de retenção de equipamentos de tecnologia a gente tem violências específicas e elas não constam nesses dados então a gente precisa pensar como é que a gente vai precisa pensar não a gente precisa fazer né como nós fizemos nesse relatório e focar nessas tipificações específicas e nessas nesses bancos de dados né e porque se não for dessa forma é um grande equívoco você equiparar violências tipos de violências né e o terceiro ponto e aqui eu vou meter mais porque é um ponto que quem já me ouviu falar sabe que eu falo toda hora e tenho muita concordância com Débora quando ela fala da comunicação posso garantir a vocês que hoje existem mulheres que não fazem ideia do que nós estamos falando aqui elas não têm o menor conhecimento do que está sendo tratado aqui hoje né é que é acessibilidade comunicacional eu parto sempre do princípio que se você não tem comunicação você não tem nada porque se a minha informação não chega não faz sentido pra quem que eu tô falando com quem eu tô falando e nesse sentido né a gente precisa entender que acessibilidade ela quando se fala muito em acessibilidade física rampas corrimão ADN NACEAN mas pra que essa mulher com deficiência que sofreu violência ela consiga chegar nesse equipamento ela primeiro ela precisa ter noção do que tá acontecendo ela precisa saber o que que é uma violência né é e essas experiências que nós temos tido lá no conselho tem demonstrado isso isso tá sendo muito trabalhado que é a comunicação porque às vezes as mulheres com deficiência não chegam aos locais porque elas não sabem onde esses locais estão elas não sabem que tem uma rede de atendimento elas não sabem dessas informações né porque não tem como você fortalecer uma política pública de enfrentamento à violência da mulher com deficiência sem que ela tenha acessibilidade uma acessibilidade comunicacional que compõe aí como Débora colocou a acessibilidade atitudinal né então em qualquer material que seja é preciso trabalhar isso e eu sendo uma pedagoga do campo da educação popular eu preciso também dizer aqui que a forma como nós falamos ela também precisa ser uma forma acessível isso não significa reduzir o debate desqualificar o debate ou trazer informações rasas ao contrário significa que a gente vai falar de uma forma que todas as mulheres com deficiência compreendam e tem um estudo recente do IBGE de 2018 se não me engano que indicou que em torno de 67% das pessoas com deficiência sendo a maioria dessas pessoas mulheres não tem sequer instrução ou mesmo concluíram o ensino fundamental e só 5% tem graduação isso é um dado muito grave é muito grave né porque educação é a base de tudo então a forma como nós estamos fazendo como está sendo feito atualmente é equivocada não adianta a gente ter lei não adianta a gente ter projetos a gente continuar nesse compasso lembrando que acessibilidade comunicacional é lei federal nós temos leis federais que não estão sendo cumpridas isso é um outro ponto muito sério muito sério e aí quando a gente fala quando eu toco nesse assunto de que precisa ter intérprete de Libras que precisa ter estenotipista que são as pessoas que fazem a legenda que precisa ter audiodescriadores né e são profissionais qualificados formados é sempre uma perspectiva de que isso é custo de que isso não é investimento então trazendo para o campo da gestão pública e até da segurança pública da educação isso é um investimento para o Estado porque quando o Estado ele fomenta a formação de profissionais ele está ampliando ele amplia o mercado de trabalho ele amplia o mercado consumidor porque pessoas com deficiência também consomem a gente só não consome mais porque a gente não tem acesso porque a lógica que está dada hoje é do capitalismo né então tudo é visto como um custo e a gente precisa reverter fazer uma reversão e pensar numa política macro né então por exemplo nessas formações que nós já fazemos né cursos de formações para formação de profissionais que essas formações por exemplo elas podem ser implementadas junto ao combate da violência a mulher com deficiência porque que a gente não forma não capacita essas mulheres que sofreram violência para que elas sejam essas profissionais e até mesmo as mulheres sem deficiência a gente está aqui formando né a gente está formando é um círculo e um círculo de inclusão porque essa inclusão é inclusão significa eu estou finalizando inclusão significa que todas nós mulheres com deficiência e mulheres sem deficiência temos e ocuparemos os mesmos espaços não são guetos né nós mulheres com deficiência você não pode pensar em inclusão fazendo guetos ou seja as mulheres com deficiência vão ocupar esse espaço determinado e as mulheres sem deficiência vão ocupar esse outro espaço não isso não é inclusão isso é segregação e que já é feita há muito tempo é um sistema de opressão é um processo é um processo sistemático de opressão e aí a gente pensando essa reversão né como eu trouxe aqui por exemplo essa questão da capacitação e formar essas mulheres a gente tem muitas experiências exitosas nesse sentido é porque e aí eu vou tocar num ponto que eu me movimento enquanto ativista militante mulher com deficiência para empoderar e dar autonomia prioritariamente às mulheres com deficiência sabe acho que isso é importante é sair desse ciclo então o que eu posso levar de informação converso com meninas e com mulheres inclusive dentro da própria universidade que não tem gente noção de que existem leis de que elas têm direitos a gente precisa mudar isso e o Estado a sociedade ela precisa entender que isso não é custo isso é investimento porque quando você trabalha quando você distribui quando você foca em política pública você está focando em sociedade então assim foram alguns comentários em relação aos pontos que foram trazidos a gente tem muito ainda para falar mais uma vez agradeço o convite principalmente por estar aqui trocando com essas mulheres que são experiências muito fortes são mulheres muito fortes nesse movimento agradeço mais uma vez e nós vamos seguir juntas até que todas sejam livres obrigada obrigada Natália é muito forte as suas palavras também né e e assim as sugestões também os toques que foram dados também muito muito importante não adianta a gente querer estatística se os dados né se nem os dados estão lá para serem colocados então é difícil é muita é muita coisa realmente né obrigado pela sua participação nós vamos passar agora para Roberta Roberta Salles assistente social da APAB Roberta 12 minutinhos tá obrigada pela sua presença aqui tá sem som acho que ela não ouviu você Roberta tá sem som tá sem som ai agora eu tô ouvindo tão ouvindo tá a palavra tá com você você tem 12 minutinhos tá obrigado pela sua presença eu gostaria gente primeiramente de agradecer o convite vou me auto descrever sou uma mulher de pele morena não me identifico como mulher preta de pele clara por não ter sofrido os preconceitos do racismo mas a minha mãe é negra minha avó é negra enfim mas para ficar fácil a identificação fisicamente tenho uma pele morena tenho uns cabelos avermelhados pintados um pouco abaixo do ombro eu estou com um fone de ouvido preto atrás de mim tem um fundo aqui da plataforma azul com alguns livros mesclados em amarelo e branco estou vestindo uma blusa de manga curta azul escura com algumas linhas em branco e estou com um cordão aqui de bolinhas de hematita que eu gosto muito de pedras estou com um pouco só de maquiagem e batom meio rosa bom é uma honra ouvir todas essas mulheres aqui Letícia para Letícia é uma querida uma parceira uma amiga nessa luta eu sempre prefiro dizer que eu sou uma aliada na militância na luta pelos direitos da pessoa com deficiência eu ainda não tenho uma deficiência sou familiar de pessoas com deficiência com síndrome de Down autismo e vivencio essa luta há muito tempo mas ainda na perspectiva da saúde mental onde eu fiz a minha monografia onde eu estagiei por muitos anos e desde então fui vivenciando essa questão da deficiência mas a nível técnico sempre senti um deslocamento uma desconexão dessa fala para a prática mesmo profissional como você a deputada já tinha dito eu sou assistente social me formei pela UATRJ sou também especialista em gestão de projetos sociais e recursos humanos sou promotora de saúde e atualmente estou me fazendo uma graduação em práticas integrativas em saúde e aí eu tento dentro do possível colocar um pouco dessa experiência de vida e profissional nessa luta junto a PABB que é a instituição que me acolheu num período da minha vida em que eu estava transicionando de um divórcio para uma reconstrução mesmo de vida com a minha filha e hoje é uma família que eu considero muito forte e relevante para o meu dia a dia e é onde eu aprendo a questão da inclusão de uma maneira muito mais prática trazendo a questão da PABB e o que a Natália falou sobre a comunicação eu entendo e busco praticar o máximo possível simplificar os debates e as formações dentro dos projetos e isso também se traduz no controle social onde eu represento a PABB no Conselho Estadual de Políticas para Pessoa com Deficiência Gente, eu vou tirar o fone porque está me dando um retorno aqui meio esquisito eu não estou me ouvindo não sei se vocês estão me ouvindo só preciso de um ok se estão me ouvindo que eu tirei o fone ok aí está o barulho muito ruim e desde então a gente tem percebido na prática a questão da ocupação dos espaços de tudo que vocês falaram eu fui tirando algumas coisas do que eu imaginava falar para contribuir e eu vou focar na questão da ocupação dos espaços pelas mulheres em particular das mulheres com deficiência que a Natália falou muito bem e eu tinha separado uma frase que muito curtinha na verdade da Ellen Keller falando que a ciência poderá ter encontrado a cura para a maioria dos males mas não achou ainda remédio para o pior de todos a apatia dos seres humanos a gente vive e vivencia e reproduz e se alimenta e consome essa apatia todos os dias e a mulher não é alijada disso pelo contrário todo esse controle social que a gente já sabe da questão patriarcal da construção da sociedade onde o Brasil se insere historicamente ele é pautado sim num controle da mulher eu imagino hoje por que será se justamente dentro do escopo de entre aspas cuidadoras e cuidadores está a mulher dentro do papel daquela da pessoa que organiza a família e conduz a família no cotidiano a maioria mulher dentro das educadoras das escolas que estão ali conduzindo a inclusão a maioria mulher as cuidadoras e profissionais de saúde mulher então a gente é a maioria em todos os rankings porém a gente não é a maioria na ocupação política nem dentro da parte legislativa nem do executivo nem nos cargos todos os cargos de poder isso também se traduz no controle social quando a gente fala que a mulher é a maioria no controle social isso é importante dizer também porém é uma maioria em que não há uma auto-identificação da mulher ali naquela luta por exemplo a gente tem muitas conselheiras não vou nem dar o exemplo do conselho da mulher que tem um foco muito específico de formação mas os outros conselhos você tem mulheres atuando porém o recorte de consciência de identidade de classe de gênero ali ela é abafada até ali ela é atolida então quando a gente ouve muitas famílias e pessoas ali participando de espaços desde uma uma reunião de condomínio que seja ou de associação de moradores dificilmente você vai pegar no discurso mais simples aquela mulher falando nós somos maioria as mulheres aqui vão organizar o espaço e vão ditar como as políticas acontecem nesse território porque nós aqui que conduzimos o dia a dia desse território seja do mais periférico até o mais privilegiado e isso não se traduz eu percebo que não se traduz dentro da militância da pessoa com deficiência há sim um abafamento do discurso da mulher nesse espaço e não é só a mulher cis mas a mulher trans também eu presenciei um evento há um tempo atrás antes da pandemia se eu não me engano foi do Conselho Estadual LGBT que eles promoveram no dia da visibilidade trans e tinha uma mulher trans com deficiência na mesa que eu vou lembrar o nome dela se eu não me lembro sobre o nome que é Rayala e ela é da região de São Gonçalo Niterói a Luana e hoje ela é conselheira do Conselho Municipal de São Gonçalo na época ela não era e a fala dela me impactou muito porque eu falei assim gente eu não estou olhando para isso eu não estou é tanta coisa que a gente se cobra também para observar tecnicamente e eu não vi essa dimensão então ela como mulher trans preta com deficiência com uma situação de limitação imposta pela sociedade ela não conseguia ir de casa para a faculdade ela não conseguia ir de casa para os espaços onde ela queria estar presencialmente inclusive os de controle social então como trazer isso para os nossos encaixar na nossa agenda somos todos todas temos família estudamos ou então trabalhamos e tentamos sobreviver nessa realidade capitalista de neoliberalismo tem tantas coisas que nos sufocam onde encaixar nas nossas agendas então eu escolho o que eu posso hoje é dentro do controle social trazer um pouco desse debate seja nos projetos da PABB onde tem mulheres com uma faixa etária um pouco mais avançada então é uma cultura diferente alguém até falou da questão da família acho que foi Débora falou muito bem da célula familiar mas a gente está falando de uma família que é produto da sociedade e dessa sociedade que a gente já conhece então por muitas vezes até as nossas famílias nos deram valores nos alimentaram com valores extremamente discriminatórios então como que a gente desconstrói isso e ainda fala para o outro ali como aquele pode se quiser desconstruir isso na ideia e na sua prática e aí como a deputada falou essas ideias e práticas de pouco em pouco elas viram leis elas viram cobranças elas viram vigilância fiscalização mas a gente não é para criar roda eu acho que não é para criar roda a gente pode ajustar essa roda e mais ainda dar direção a esse carro aí a gente ouve muito no trânsito aquela frase extremamente preconceituosa de que quando tem um problema no trânsito de direção sempre tem um macho alfa e fala tinha que ser mulher sempre tem a gente ainda ouve isso e não é assim não é diferente na política quando a gente traz uma questão que vai fazer muito esse grupo pensar e ter que ser transparente com a população eles falam tinha que ser mulher né tá enchendo o saco é mimimi é chatice é a mesma coisa nas instituições é a mesma coisa nos conselhos isso tudo a gente é perpassado o tempo inteiro como romper com isso a gente precisa se unir se unir muito simplesmente é fazer as atividades em conjunto dentro do possível sempre tem uma representatividade hoje a gente tem dificuldade imensa de ter por exemplo conselheiras do conselho da mulher participando do conselho da pessoa com deficiência e vice-versa né então a gente vê um mecanismo tão intenso herança da nossa constituição de 88 herança da própria do reforço né é da da lei orgânica da assistência que fala muito do controle social e tantas outras políticas já estruturadas que falam da participação social constituída com controle social e esse espaço ele precisa se qualificar né a gente não tem visto isso tem muita dificuldade de qualificar esse espaço e dessas mulheres militantes ocuparem esses espaços e eu ouço algumas até dizendo desmotivadas que ah não adianta de nada eu não vou conseguir ser conselheira eu não tenho assento as pessoas não me ouvem ou mais ainda o poder público não ouve o conselho e é isso que a gente passa hoje na pele mesmo é o poder público não ouve o conselho e isso não é à toa não é falta de vontade política isso é uma questão muito estratégica né porque se eu tiro dentro do mecanismo democrático o o respeito aquele aquele aquela estrutura eu vou minando ela aos poucos eu tiro um salário de um assessor de um secretário eu tiro uma sala adequada eu deixo faltar internet falta luz falta elevador né eu vou tirando eu vou tirando de pouquinho em pouquinho e quando aquele grupo vê eu já não tenho praticamente nada para ter essa comunicação que a gente está batalhando aqui como eu me comunico com aquele público ou ainda né num contexto tão diverso de pandemia como que eu vou para o tete a tete como que eu vou para a rua como é que eu faço isso né muitas vezes sozinho porque ainda tem a questão aí não só da violência contra a mulher mas a violência urbana e essa sombra né esse fantasma de milícias assombrando as periferias assombrando muitos coletivos onde lideranças tem medo de se colocar sobretudo lideranças mulheres e a gente sabe disso né vocês muito mais do que eu né convivi com algumas que de fato é deixavam de participar de atividades justamente por isso né trabalhei muitos anos na Maré no Alemão enfim Cidade Alta muitas comunidades e era sempre essa questão não vou em tal lugar por quê porque já tem um fulano e geralmente um homem que está ali vigiando as atividades subversivas dos grupos das mulheres né e que elas vão o quê provocar o poder público a dar prestar contas dos recursos que nós pagamos né que nós revertemos então hoje o controle social no estado do Rio de Janeiro está muito fragilizado e eu falo como pessoa com deficiência no nosso nossa militância nós não temos uma política nacional com financiamento público nós não temos uma estrutura de plano nacional plano estadual e isso desobriga muitas vezes os municípios de terem seus planos municipais né então a gente tem uma estrutura de controle social onde não temos uma política pública para fiscalizar muito diretamente a gente acaba fazendo um trabalho de receber queixas de políticas transversais que atuam obviamente com a pessoa com deficiência em outros eixos como é o caso do BPC na assistência é o caso da educação inclusiva enfim a questão da reabilitação na saúde concluir ok e aí fica sinceramente o meu apelo para que a gente faça outros encontros e outras reuniões mas que a gente de fato traga isso na prática traduzindo como redes de apoio para essas mulheres as famílias que tem mulheres com deficiência ou conduzindo as famílias ou suas cuidadoras elas são muito fragilizadas muito fragilizadas pela questão da informação elas não tem o direito de ir e vir é muito sério isso não tem acesso a um telefone com frequência ou tendo famílias que você não tem nenhum celular coisa que para a nossa realidade hoje as pessoas falam nossa como não tem né por quê porque há uma alienação muito grande do que é possível para um ou para outro né então eu gostaria só um minuto gente concluo então porque aqui tá muito barulho obrigada tá bom Roberta obrigada demais né é importante a fala da Roberta porque essas audiências são são fundamentais né elas estimulam o debate elas geram proposições elas geram várias ideias né lançadas aqui para proteção para emancipação das mulheres no entanto a fala dela é super importante porque a gente assim às vezes eu falo a mesma coisa na enfermagem poxa a gente está falando para a gente mesmo que a gente faz uma audiência e chama a representante do porém a representante do sindicato a representante da associação brasileira de enfermagem sindicato dos auxiliares e técnicos de enfermagem ou seja a gente está falando para a gente mesmo coisas que a gente já sabe eu acho que aqui foi fundamental né a gente iniciar esse processo e ter a perspectiva de ampliar né de trazer ministério público defensoria pública ela falou da rede de apoio né então trazer representantes dos cuidadores trazer enfim mesclar né a gente precisa falar no coletivo que é para um saber as dificuldades do outro né então é fundamental bem gente nós vamos agora já está tudo certinho aqui para passar o vídeo né nós vamos estar agora Katia Katia disse que já está tudo pronto para passar o vídeo da Débora então a gente vai já colocar isso aí apontando já para a nossa finalização da nossa audiência pública que eu vou abrir para as considerações finais das nossas convidadas então Katia o vídeo agora é é Obrigado. Não, não tem som nenhum nesse vídeo, não. Cati, está sem som. Saiu sem som. Não sei se você está escutando som aí para você. Aqui está com som. Não, para a gente está sem som. Eu também não ouço nada. Na internet tem som também. Na sua página está tudo com som. Só aqui no nosso Zoom que não está. Então vamos ver se a gente consegue sincronizar. Eu vou passar de novo depois para vocês, no final. Mas na sua página a gente já passou ele. Ele está passando na sua página nesse momento. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Para quem está assistindo... Está no Facebook e no YouTube. Está bem que tinha legenda, que pelo menos ninguém... Isso, tem legenda. A pessoa cega não ouve nada. Voltou para vocês, vai voltar agora, Regiane. Tá, passa de novo. Prepara que está acabando o vídeo lá na sua página. Está finalizando. Ainda está acabando. Acabou com você, Regiane. Então, pessoal, para quem está aqui dentro da sala, a gente não teve a oportunidade de escutar o vídeo, né? Então eu queria que a Catia passasse aqui de novo para a gente, para a gente poder assistir o vídeo. Aí, Catia, eu não sei se passar aqui só para a gente, o pessoal lá fora não assiste. É isso? Isso. Só um minuto, então. Eu vou colocar aqui. Agora. Compartilhar som. Isso. Agora vamos, tá? Obrigado. Eu vou botar. Agora estou ok. À direita está Débora Prats, mulher branca, cabelo loiro escuro andulado, veste blusa com manga preta, com detalhe branco na gola, está com óculos escuro, brinco de argola, batom vermelho. Atrás dela uma parede branca. À esquerda, Liza Rebouças, mulher branca, cabelo longo, escuro e cacheado, veste blusa com manga preta e usa óculos. Atrás dela uma parede branca. A mesma fará a interpretação de Libras. Eu tenho voz. Nós temos voz. Vizinha, a sua sororidade pode salvar a vida de uma mulher com deficiência em caso de violência doméstica. Preste atenção no seu entorno e saiba onde estamos. A falta de acessibilidade em muitas situações nos impede de procurar ajuda. É o olhar capacitista da sociedade como um todo a nos excluir. Se você assistir ou ouvir qualquer violência contra nós, denuncie. A história mostra que em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, sim. A omissão é crime. A violência no âmbito doméstico e familiar há que ser erradicada. Fale com o seu síndico do seu condomínio para que sejam tomadas as providências ou ligue você mesmo para a polícia pelos números 190 ou 197. A denúncia pode ser anônima e você não ficará vinculada por esse gesto humanitário e de pura sororidade. Basta saber o nosso nome e endereço. O seu apoio é importante e pode salvar as nossas vidas. Somos iguais nas nossas diferenças pelo que precisamos ser incluídas e acolhidas. Juntas, somos mais fortes. Por favor, ajude-nos a divulgar esse vídeo repassando para o maior número de contatos possíveis. Precisamos sair desse apagamento social. Agradecemos. À esquerda, Débora Prats aparece em tela congelada sorrindo enquanto a intérprete de Libras conclui a sinalização. Pronto, pode tirar. Créditos, texto autoral, Débora. Vamos voltar com você. Muito bacana, Débora. Muito bacana o vídeo, né? Está trazendo para divulgar essa situação. Bem, gente, a gente está chegando ao final, né? Já temos muita, muita informação. As assessoras também estão propondo vários projetos de lei, vários encaminhamentos e políticas públicas. Agora, é bom que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente está vivendo um processo muito difícil, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro está vivendo sobre um regime de recuperação fiscal onde a gente está aí nove anos sem concurso público, sem reajuste salarial, né? E isso tem impacto direto na nossa sociedade. A sociedade está empobrecendo, né? E isso tem várias consequências. Gera, inclusive, mais violência física, principalmente contra as mulheres, principalmente contra as mulheres negras, principalmente contra as mulheres negras da periferia, principalmente contra as mulheres, né? Com deficiência. Então, esse contexto é o contexto que a gente está vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Que tem um governador que foi impeachment, né? Ele foi eleito, mas ele foi retirado do cargo por conta de denúncias de corrupção. Então, quem assumiu foi seu vice, que está aí, né? Vendeu a nossa água, né? Vendeu a CEDAI, uma empresa que dava lucro, não dava lucro para reverter em benefícios para a população. Porque quem faz a gestão é que faz isso, né? Reverte o lucro para a população. Mas era uma empresa superavitária que foi vendida por 22 bilhões, que é o que está aí na mão do governador, né? E a gente tem que exigir que esses 22 bilhões sejam implementadas políticas públicas. E políticas públicas voltadas para as mulheres nos seus diversos segmentos. Então, é disso que a gente está falando aqui, dessa situação que a gente vive, né? E que vários aqui já falaram, a Natália trouxe muito bem esse contexto. Que mundo é esse que a gente vive? Esse mundo capitalista de exploração, né? Que a gente precisa reverter esse processo. E a gente só consegue ter esse mundo mais inclusivo que a gente defende se a gente estimular esses debates, se a gente conversar entre nós, se a gente chamar outros pares, né? Porque essa é a forma de diálogo que a gente precisa, que exista para a gente poder trabalhar trabalhar e se voltar, né? Para que esse mundo seja mais igual. Eu queria passar agora, ao contrário, trazendo a Roberta, depois a Natália, para as nossas considerações finais e que vocês sintam aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher um espaço de vocês, né? Não que a gente vá, de forma alguma, e nunca substituí-las, mas a CDDM é o espaço de vocês, para vocês terem voz. Então, esse espaço é de todas nós. Eu estou lá cumprindo um processo de representatividade na minha terceira, terceiro mandato e eu não quero voltar mais para essa cadeira. Eu espero aí que vocês também tenham a força e, assim, a vontade de vir fazer essa representação aqui nesse espaço legislativo, que é de todas nós, e que nós temos que continuar, sim, ocupando o espaço, o espaço da mulher, da mulher que fala, da mulher que denuncia, mas também da mulher que propõe, da mulher que tem aquele espaço ali como seu, que muitos anos foi negado, mas que é nosso. Então, é isso. Eu queria passar a palavra para a Roberta, depois para a Natália. Considerações finais, gente. Então, vamos tentar resumir em três minutinhos, tá bom? Que a gente depois vai falar que é de propostas. Ok. Vou falar três coisas. O processo eleitoral do Conselho Estadual dos Direitos Humanos está aberto, já está publicado em diário oficial, então, por favor, deem uma olhada, tem espaço para coletivos, para instituições, é muito importante que esse conselho também receba esse apoio. O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência está em processo eleitoral, fizemos uma parte, vamos abrir um edital complementar para preencher as nove vagas ainda, em vacância. É muito importante que instituições que atuem com pessoa com deficiência em dois ou mais municípios, busquem informações lá com a gente, no CEPED, o e-mail é cepdrj.com, para a gente tirar as dúvidas do que está no edital já, que foi publicado, e o complementar a ser publicado com o novo calendário, com os prazos. A nossa lei é ainda antiga, então, tem algumas prerrogativas que precisam ser modificadas urgentemente, mas, enquanto isso não ocorre, o Conselho precisa estar ativo. A gente precisa ter esse Conselho ativo para apoiar os municípios. E o terceiro aviso, e, na verdade, é um convite, é uma convocação, é para o ato no dia 2 de dezembro, que a gente está promovendo, tem instituições, tem lideranças, muitas delas mulheres, que estarão comigo lá no Largo da Carioca, às 10 da manhã. Vamos fazer uma breve caminhada até a Rua da Ajuda, ali onde estão os gabinetes da Alerje, próximo, bem próximo mesmo, de uma quadra e meia, mais ou menos, e o foco, justamente, é relembrar a importância e o direito de existir da pessoa com deficiência. Ela precisa existir com dignidade, com as suas leis cumpridas, tendo a visibilidade de fato. Tem o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas a gente tem uma pauta bem extensa, e toda essa pauta já foi oficiada nos devidos gabinetes. Enfim, a gente espera que os coletivos se apoiem nisso, apareçam. Quem puder passar ali, horário quase de almoço, dá uma passada, dá uma força, publique nas suas redes sociais, divulguem, porque, infelizmente, é só assim que a gente consegue ter algum tipo de atenção. Ou é Ministério Público, ou é matéria jornalística, e a gente precisa se apoiar nessas questões. É isso, gente. Obrigada. Estamos juntas. Obrigada, Natália. Desculpe, Roberta. Com certeza, nós vamos estar abraçando, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, essa manifestação, essa atividade. Pedir até autorização aí para a gente fazer cards e também para divulgar mais essa atividade. Passar, então, para a Natália, por favor. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade para que a gente traga esse debate à sociedade com mulheres importantíssimas dentro do movimento. Dizer que, da importância desse protagonismo, nós estamos e estaremos sempre disponíveis para a elaboração desses projetos, para essa política pública, para essa implementação, porque é importante que se tenha mulheres com deficiência na elaboração, na coordenação, enfim, nesse processo, desses projetos, e lembrar aqui a toda a sociedade que nós estamos em um momento pandêmico e que a COVID, ela traz sequelas. E que hoje, quando nós falamos de pessoas com deficiências e mulheres com deficiências, nós também estamos falando dessas pessoas que estão com sequelas da COVID. Então, são pessoas que estão com deficiência temporária ou que se tornaram pessoas com deficiência. eu falo isso por mim, porque eu tive COVID grave. Então, além das minhas questões da minha síndrome, eu também estou com questões de dar sequela e estou encontrando muitas outras pessoas com sequelas da COVID. Então, esse debate é importante e, quando mulher, a gente é mais fragilizada ainda. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui de uma sociedade. nós não estamos falando de um grupo específico. Essa situação pandêmica, ela está muito grave. Para nós, pessoas com deficiência e mulheres com deficiências, agravou mais ainda. E agora, nós ainda estamos com a questão das pessoas que têm as sequelas da COVID e as mulheres que têm sequelas da COVID. Então, é importante a gente não perder isso de vista. É importante a gente lembrar que nós temos institutos e universidades federais que podem participar de acordos de cooperação para essa formação desses profissionais. A gente tem os movimentos sociais que têm uma experiência de ponta e protagonismo também nesse processo. Então, agradeço a oportunidade. Aprendi muito aqui com todas e que estejamos sempre na luta, firmes, porque, repito, estaremos aqui até que todas sejam livres. Mais uma vez, agradeço, deputada, Rejane. Boa tarde. Eu que agradeço, Natália, sua fala, sua presença, sua contribuição. Queria passar, então, para a Ana, Ana Letícia, para fazer as considerações finais. Estão me ouvindo? Está legal? Está tranquilo. Gente, obrigada, obrigada pela participação, com exceção da Natália, conhecia todo mundo. Eu lembro da senhora, deputada, porque a senhora foi no meu curso de enfermagem, eu me amarrei. eu admiro muito o pessoal da enfermagem, foi minha segunda graduação e foi realmente onde eu fui mais feliz, porque o time não é complicado de arrumar emprego, a maioria não entende como é que a gente trabalha, a Roberta me entende para caramba, ela sabe como é que a gente é a minha tutora, e eu queria muito ajudar na participação de política pública, porque, como a senhora mesmo falou, tem havido um retrocesso muito grande para todas as deficiências, obviamente, não só para a nossa, só que a nossa tem todo aquele ponto da invisibilidade, você não fala o que a vergonha da família permanece, os maus tratos, eles não são apenas de violência, eles também são maus tratos disfarçados de cuidados, uso de medicamentos os mais diversos possíveis, que não são medicamentos, não preciso citar, toda vez que eu faço uma palestra eu cito o uso de água sanitária pelos pais, por cuidadores, para curar o autismo, então, assim, eu ficaria muito feliz de ajudar com alguma pauta que realmente pudesse cercear certas práticas que a gente está vendo acontecerem, eu estou com 50 anos e há 10 que eu faço essa medicância e a gente não vê essas práticas diminuindo, a gente não vê as pessoas deixando de vender esse tipo de medicamento milagroso, a gente não vê essas pessoas parando de falar contra as vacinações e a favor de curar uma pessoa que não tem nenhuma doença, ela só tem uma condição neurológica, então, obrigada pela possibilidade de falar, de dizer que a gente, dentro da nossa capacidade é absolutamente possível de viver em sociedade, né, como eu costumo brincar, eu não babo, não mordo, sou apenas uma pessoa idiosincrática, obrigada. obrigada, Nieto, obrigada pelo elogio, pelo carinho de sempre, é, passar para a Débora, Débora, estou, está fechado aí o áudio da Débora, passa para a Luciana também, está ótimo, agora sim, Ah, então tá, beleza, olha, mas, né, claro, não posso deixar de dizer o meu, muito obrigada, a nossa deputada, enfermeira Regiane, pela sensibilidade de nos ter propiciado a oportunidade de fala, né, então, isso é vital. Agora, eu queria fazer umas considerações, é, aqui todo mundo foi unânime, achei bem bacana, e, aliás, obrigada a parceria por todas as que estão aqui nessa mesa linda, e todo mundo está de acordo que nós temos uma legislação maravilhosa, então, é isso, se a legislação é maravilhosa, por que não se cumpre, né, a roda já existe, nós temos, temos essa, esse projeto lindo da nossa deputada que foi lido aqui, então, na minha opinião, por que não se cumpre a lei? Eu fui buscar na história por que não se cumpre a lei, eu encontrei um historiador, Jules Michelet, século XIX, francês, e ele diz assim, que nenhum sistema de legislação será eficaz se, em paralelo, a gente não instituir um processo de educação, então, educação é tudo, e para que a educação aconteça, eu acho que o ponto de partida é a acessibilidade atitudinal, e isso não é coisa da minha cabeça, onde é que isso está escrito? Está escrito no artigo 2 da nossa Convenção de Nova Iorque, o primeiro tratado internacional com status de emenda constitucional, e portanto, é a própria Constituição da República, está escrito na LBI, e diz respeito à mudança dos maus hábitos, diz respeito à conscientização, conscientizar para educar, para isso, as pessoas precisam se voltar para dentro de si, e a lei, o deputado enfermeira Regiane, eu acho que ela não é mesmo cumprida, porque a sociedade nos apagou por conta do cancelamento, e por conta desse sentimento do complexo de castração, como assim eu vou cumprir a lei para subjente, para quem não é igual a mim? Então, essa questão, nós temos que refletir por que a deficiência traz esse estranhamento tão grande que nos coloca nesse apagamento, e nesse lugar que não se cumpre a lei, e não é cumprido nem pelo CNJ, que tem como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição da República, onde faz parte nesse bloco de constitucionalidade a nossa Convenção de Nova Iorque. Então, eu acho que a gente investir em campanhas sobretudo, não adianta se nós não conscientizarmos a polícia, conscientizarmos todas as pessoas que trabalham no funcionalismo público, vamos dizer assim, que trabalham com a população. Não adianta a gente ter lugares maravilhosos que não tenham intérprete para libras, que não tenham pessoas que saibam atender a outra com deficiência, não adianta a gente ter DEAN, SINA DEAN, a gente não tem uma delegada que saiba recepcionar a sua igual com deficiência, então o que nos falta muito é essa conscientização através de campanhas. A gente pensa aqui, a gente vê a campanha da Lei Seca, super deu certo, acho bem bacana, as estatísticas mostram que ela super deu certo, a campanha do tabaco também super deu certo, e porque quem ouviu dizer e quem já viu na televisão ou qualquer outro canto uma campanha sobre pessoas com deficiência? Eu, sinceramente, a gente não ouve onde é que está. Então, essas campanhas precisam sim, a Luciana falou sobre os boletins de ocorrência, mas isso não pode ser generalizado porque no Rio de Janeiro nós temos nos boletins de ocorrência o campo específico para informar se a mulher tem ou não deficiência, isso é uma alteração da Maria da Penha no artigo 12 no inciso 4º. Então, isso é importante dizer porque tem alguns lugares que as coisas estão, assim, tentando funcionar, né? A gente também tem que ressalvar aquilo que se faz. Então, é isso, eu acho que como, assim, generalizações, as coisas que eu poderia dizer para não ocupar mais tempo. Eu acho que é isso de uma outra coisinha aqui que eu tinha notado mas que eu agora esqueci. Então, muito obrigada por essa oportunidade precisando de mim sempre à disposição. Muito obrigado, Débora, pelas suas falas, suas reflexões. A gente sai daqui com muita coisa, com muitas informações, muitas propostas, hoje não. Eu acho que a Luciana ainda não falou. Luciana Novaes, eu estou à venda de tudo. Pensei que a Luciana, fiz ao contrário e aí a Luciana não falou. Então, vamos passar a palavra para a Luciana, com certeza. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite à enfermeira e à nossa deputada Regiane. Gostaria de agradecer aqui pelo espaço também. E assim, eu costumo falar pela maioria, né? E a grande maioria dos estados ainda não cumprem essa lei do boletim de ocorrência. Então, eu acho que tem que ser um esforço para que seja cumprido em todos os estados, né? E eu também queria fazer um convite a todas as mulheres que estão nos assistindo, que nós estamos tendo a primeira jornada da frente da mulher com deficiência. Então, vai até o dia 10 do 12. Então, as mulheres que puderem acompanhar, acompanhem pelo Facebook. É só entrar lá no Facebook que tem toda a programação. E eu acredito que, assim, nós precisamos cada vez mais tirar as mulheres da invisibilidade, né? Principalmente as mulheres cadeirantes. Como a deputada Regiane falou aqui, eu fui a primeira vereadora deficiente, a primeira vereadora tetrapésica da cidade do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei ali naquela Casa do Povo, apesar de ser dita a Casa do Povo, não tinha acessibilidade. Então, nós precisamos ter mais mulheres na política. Então, só tinham seis vereadoras ali no ambiente de 51 vereadores. Então, eu também faço uma convocação para que as mulheres ocupem todos os lugares, todos os lugares. Nós precisamos cada vez mais de lugares de fala, mas para isso precisamos ser representadas por nós, mulheres. e uma coisa também é, nós estamos vivendo um retrocesso muito grande de direitos aqui no nosso Brasil, né? E, principalmente, um retrocesso de direitos para as pessoas com deficiência também. Então, nós não podemos deixar que esse absurdo continue, né? e um assunto que é muito caro para mim também, que eu peço para que todos possam ter muita atenção, é sobre a educação inclusiva. Então, que as pessoas não continuem segregando as nossas crianças. Nós precisamos de alunos com deficiência também nas escolas. Nós precisamos porque não só as crianças com deficiência ganham. todas as crianças que estão ali dentro da escola ganham. E é um ganho muito grande. Precisamos cada vez mais de acessibilidade. E precisamos também cada vez mais que as pessoas fiscalizem. Porque, como eu digo, todo cidadão tem direito de fiscalizar as leis que não são cumpridas. Existem muitas leis, mas, infelizmente, elas ficam no papel, não saem do papel. Então, nós precisamos fazer essas denúncias. Todo cidadão tem o poder de denunciar. Então, denuncie. E as mulheres que se unam cada vez mais, porque eu acredito que assim a gente vai combater mais a violência contra as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, então, Luciana, pelas suas considerações finais. E, assim, eu vou aqui fazer o fechamento dessa audiência dizendo que muitas, muitas das falas de vocês nos fizeram refletir e a nossa, nossa, nossos assessores aqui também e na proposição, né, de outras legislações. a gente faz leis, né, nós estamos num parlamento, a gente faz leis. E aqui já tem várias proposições aqui, ideias, né, e que a gente vai pedir, obviamente, o apoio de vocês para poder colocá-las no papel. Mas tem uma questão que me chamou muita atenção, foi a questão da visibilidade, né, é necessário ter visibilidade, porque se não tiver visibilidade, né, a gente não consegue colocar essa questão na pauta da sociedade. Então, a gente trabalhou muito nesses anos aqui dentro da CDDM com a questão da visibilidade do Outubro Rosa, por exemplo, né, Outubro Rosa, a gente fez a Alerj aprovar legislações e fez colocar no orçamento da Alerj estas campanhas do Outubro Rosa. Então, uma coisa que a Débora falou, né, é que é importante ter campanhas, porque senão não adianta ter uma lei de visibilidade se a lei é uma letra morta. Então, ela falou em relação a campanhas, né, e eu acho que essa coisa me marcou, não sei porquê, me marcou. Então, eu acho que a gente pode tentar costurar uma proposta de apresentar na casa o 3 de dezembro, não sei se é o 3 de dezembro, que é o dia internacional da pessoa com deficiência, mas que nesse 3 de dezembro, e aí com a comissão também, né, já que o Marcelo está aqui com as suas assessorias, a gente tentar garantir uma campanha da LERJ, não só do executivo, mas também da LERJ, como a gente faz com o Outubro Rosa, em relação ao 3 de dezembro, porque aí depois a gente tem a possibilidade de botar orçamento, né, de botar na rua campanha, de fazer com que a LERJ se movimente em relação ao 3 de outubro, que para todas vocês é todo dia, né, mas que precisa referendar também na LERJ. Falando isso, ô Débora e todas vocês, porque temos várias legislações, várias proposições, né, mas eu acho que se a gente tiver o dia dentro da LERJ, é o dia que a gente pode pautar, fazer sessões temáticas dentro da LERJ, com todas as legislações que existam, né, relacionadas às pessoas com deficiência, enfim, é isso, pelo menos, que está agora também na minha cabeça, além de várias propostas aqui que já a Soninha está botando aqui no papel. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à TV LERJ, agradecer a todas as pessoas que estiveram até agora conosco, né, assistindo essa audiência pública que é fundamental, é muito importante para nós, mulheres, e principalmente para as mulheres com deficiência, agradecer as nossas assessorias, né, não só da CDDM, como também do gabinete, dois gabinetes dos outros deputados que estão aqui presentes também, agradecer de forma muito especial às nossas convidadas, né, que abrilhantaram essa manhã de sexta-feira aqui na TV LERJ, aqui na LERJ, e aqui, né, falando para todas vocês. Então, muito obrigado pela presença, gente, um abraço, e a gente conta com vocês para tirar aqui dessa audiência uma proposição também para a gente colocar o PL 3338, né, na pauta de urgência para ser votado, um PL que já devia ter tramitado dentro da casa, né, mas que está lá parado na primeira comissão que é a CCJ. Então, pedi o apoio dessa audiência pública aqui também para a gente solicitar enquanto sociedade organizada e mandato da deputada. Se não tem ninguém contrário, a gente vai encaminhar desse jeito. Agradeço a todos vocês. Gente, um beijo no coração, contem com a comissão, né, e a gente mantém esse contato através dos assessores para a gente pensar nas campanhas, pensar nesses projetos que estão aqui e pensar em outras audiências públicas que a gente possa fazer não só, né, somente com as pessoas que têm deficiência, mas com toda a sociedade organizada de forma a gente colocar o debate do outro lado do muro. Obrigado pela participação, um beijo. um beijo. Um beijo viva, um beijo. Um beijo fito. Um beijo,